Você conhece a nova linha de luminárias públicas modelo GL600 da G-Lite? Ela possui potências de 35 watts, 50 watts, 75 watts, 100 watts, 120 watts, 150 watts e até 200 watts de potência. A luminária possui base de relé para 3 pinos ou 7 pinos. Qual a vantagem de você possuir uma base de relé para 7 pinos? É possível com essa luminária fazer o sistema de telegestão. A partir do momento que você usa o hardware de telegestão na base 7 pinos, você consegue remotamente controlar a luminária. Você vai ligar, desligar, dimerizar a luminária e descobrir se há alguma falha para que você tenha assistência à iluminação pública com mais velocidade. A luminária possui corpo em alumínio, lentes em policarbonato e difusor em vidro temperado, aumentando assim a proteção do produto. A luminária possui uma eficiência luminosa a partir de 165 lumens por watt e um ângulo de abertura de 150 graus. Isso diminui bastante o zebramento das vias. Veja que o produto possui o alojamento do driver em formato basculhante, onde a gente pode remover esses parafusos, levantar essa tampa e fazer a manutenção do driver. Isso vai ajudar muito ao instalador na manutenção pública. Além disso, a luminária vem de série com um nivelador para instalação já no corpo do produto. A luminária possui um design moderno, corpo em alumínio, pintura eletrostática e possui estanquidade P66. Ela atende, assim, todas as normas do Inmetro. Acompanhe a G-Lite nas redes sociais, arroba G-Lite Brasil.